Música Parentes, dirigentes do Uberaba Esporte e torcedores flotaram a igreja da medalha milagrosa em Uberaba Muito guerreiro, uma pessoa muito humana e eu acho que vai ficar para sempre na nossa memória Nós nunca vamos esquecer dele, com certeza Ele deu muita alegria para a gente e com certeza onde ele estiver agora ele vai fazer muita gente feliz lá também, com certeza O elenco do Colorado em peso também participou da celebração, que emocionou quem viveu e conviveu com o jogador A irmã e a mulher de André Nascimento, Luciana, choraram durante toda a celebração Entre os jogadores também foi difícil segurar o choro A missa de sétimo dia foi mais que um adeus e um colocar em Deus a vida do ex-companheiro Serviu também como uma chamada de compromissos, de vida e de profissão, assumidos junto com o amigo que se foi O momento que a gente tem que fazer bastante oração, pedir a Deus que ilumine, dê muita paz para ele Para a família dele também, que é um momento difícil Mas só a oração que a gente vai pedir, que conforte o coração da família dele e o nosso também, que a gente está sofrendo muito Agora é tentar só fazer oração para ele, para que ele descanse em paz, para que ele tenha sossego agora no descanso dele e tocar a vida para frente A Vinatilson daоровol A Vinatilson da Bri части A Vinatilson da Bri части A Vinatilson da Bri area da belas e o nosso temos que aumentar a verbos armou-se A Vinatilson da Bri detectors